E aí, 5 e meia da manhã, chegando a estrada, chegou o grande dia, hein, Thaís, o grande dia. E aí, tá preparada? Não. Tá com medo? Uhum. Mas vai dar tudo certo, né? É uma coisa que você queria muito, não é? É. É, galera, hoje chegou o grande dia da Thaís, ela tá indo internar, e ela vai fazer uma cirurgia. Galera, ó, tá chovendo, vamos partir pra Maringá, que hoje a Thaís vai internar pra fazer uma cirurgia. É, daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Já falei pro pessoal qual que é a sua cirurgia, porque você tá tão animada. colocar a prótese de silicone e fazer uma lipa, outra coisa. Fazer duas cirurgias ao mesmo tempo. Tô com medo. Galera, se inscreve no canal, deixe o like, e bora, chegando lá no hospital, eu volto vocês. Um sai R$ 59,95, você leva dois, cada um sai R$ 59,90. Que é o teste. Controle é pra mostrar que o teste tá funcionando. Tá. Até quando, mais ou menos? Ah, não se põe muito lá dentro, não. Isso. Dá uma giradinha nele, assim. Vai limpo aí. Aí você vai abrir. Põe assim? Isso. Coloca lá dentro. Não liga. Gira ele mais cinco vezes. Deixa ele bem reto. Bem, bem, bem na horizontal. Deixa que ele vai escorrer sozinho. E aí é o teste e o controle T. Um teste. Tá vendo? Tá indo. O teste, normalmente, ele vai marcar. Qualquer cor que aparecer na linha de teste T, mesmo que seja uma cor fraca, o teste é positivo. Vamos fazer o outro? É dois, né? É porque um normalmente se positivar, o outro você faria o outro pra voltar ao serviço. Aí você esperaria tantos dias pra fazer. Agora você quiser fazer o outro. Ah, vamos fazer tudo, Carlos. Mas aí deu positivo. Não, Carlos. Não sei. Eu tava indo pra internar agora. Aí você leva esse teste lá pra eles verem, mas ó. Eu acho que eles acabam fazendo o outro lá, não faz não? Vamos ver. Eu daqui, eu tô vendo, parece que bem na vizinha, mas que eu tô. É, parece que tem. Passa mais o nariz, aí você passa mais o dedo. É. Abre aqui, vai colocar ele lá dentro. Parece que eu tô vendo uma linha assim de muito tempo. É, ele parece que tem uma coisa bem... É. E aqui, fala aqui, por menor que seja... A cor que apareça na linha do teste T, mesmo que seja cor fraca, o teste é positivo. Então, mas pode ser que é por causa da... Da linha, né? De ter uma linha ali. Mas é bem... Aqui, tá vendo? É bem, tá vendo? Tá vendo que parece bem uma... Bem mais fraquinha? É, agora eu viro assim. Você chacoalhou ele? Você girou ele? Girei. É, você quebrou lá dentro. Agora você abre aí. Aí você pinga... Ah, abre ele primeiro, depois você vira bem, bem, bem... Ó. Aqui parece que eu vejo uma linhazinha feina. Não, dá pra ver, né? É, ele tem tipo um risquinho, né? Só que não... A minha esposa deu bem forte. Aham. Só que tava há três dias com os sintomas. Nesse parece que não. Nesse não tô, não. Você leva os dois pra enfrentar. Aham. Não é aqui não. Acho que vai dar pra fazer tudo isso. Tranquilo? Tá com Deus, tá? Vem. Volta a limão, né? Vem, galera. O quarto que ela vai ficar esse aqui, ó. Quarto top. Tem um armário. Tem um barco, né? Vou pegar ali. Vem, Igor. E quando eu vou pegar... A 小籠, vou pegar ali. E quando eu vou pegar aqui? Não tem um barco, não tem um barco. E quando eu vou pegar aqui? Não tem um barco. Fica tranquilo. Tomou o remedinho já pra dormir, né? Tô com saudade de se ver no calor. Então. Aí, galera, já tá envelopado. Olha, tem uns riscos aqui, né, mãe? Mostra aí. Mas já pagou, né? As marcações. As marcações. Essas marcações foram feitas ontem, mas já tá pagando. Você vai ter que fazer de novo. Sua bolsa, cara, quer que eu guarde aqui dentro do armário? Essa virgem, né? Tinha esposa, só deixa a linha e ela é assim, tá ligado. É essa aqui? É, essa aqui. Essa aqui, você tá ligado. Vai ligar aqui um pouco? Tá. Isso aqui, você vai tirar só um nome, né? Que isso? Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado os testes daqui, esses testes aqui, você tá ligado? Não. Vai ligado. é galera agora já é agora ela já foi e eu vou também para casa não adianta ficar aqui agora é quase sete horas ela vai sair de lá da cirurgia mais ou menos umas duas três horas da tarde por aí então eu vou lá para casa e é isso aí galera segue a gente lá no Instagram que a gente vai estar postando bastante coisa lá para vocês também tamo junto vai vazar se vazar muito você pode passar outra faixa deixa ficar no consultório aqui no cotovelo deixa aberto que a gente injeta ali para poder vazar o líquido mesmo bom dia tudo ótimo tá então eu vou soltar o posto irmão para fazer o café da manhã com a gente tá obrigado pode deixar o café bem bom né se você gosta bom bom it's me it's me que não Pessoal, depois de uma semana, olha aqui como que ela está. Tá? E aí, tá aí, você recuperando? 80% já. 80? Ah, então tá quase boa já, então. Esperando já ir para as lendas, já. Aí, ó, o pessoal perguntando bastante de você, por que você não está indo nos vídeos. E aí, ó, esse é o resultado. Após a cirurgia, já está 100%. Daqui um dia, já pode voltar. Graças a Deus, gente, porque o começo, as primeiras semanas a gente não filmou, né, Thiago? Porque a gente não tinha condições os primeiros dias. Tá aí, sofreu bastante, pessoal. Nossa Senhora, graças a Deus lembrar. Graças a Deus aí está 100%. Assim que ela tiver 100%, ela vai fazer um vídeo explicando tudo certinho. Como que foi, né, Thaís? A sua sensação, sentir o dor. É um sonho realizado. Desde a adolescência, eu sonhava com isso. Consegui realizar agora com 28 anos? 36. Não foi fácil, mas graças a Deus eu consegui. É isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou e fui! Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti